Maior colégio eleitoral do país, a região sudeste, tem mais de 62 milhões de eleitores, quase 44% do total. Veja os senadores eleitos nos quatro estados. No Espírito Santo, Rose de Freitas, do PMDB. Em Minas Gerais, Antônio Anastasia, do PSDB. No Rio de Janeiro, Romário, do PSB. E em São Paulo, José Serra, do PSDB.